Música Parte dos professores dos cinco campos da UFSC participaram nesta quarta-feira, dia 3, da Assembleia convocada pela PUFSC para deliberar sobre a adesão ou não da categoria à greve nacional dos servidores das instituições federais de ensino superior. Ao longo das falas, os professores manifestaram apoio à greve dos servidores técnico-administrativos em educação, os tais, que acontecem desde o dia 11 de março, e reforçaram a necessidade de melhorias nas condições de trabalho, o reajuste dos salários e a reestruturação da carreira. Na Assembleia também foi elaborada a cédula de votação. Agora os professores decidem se aderem ou não à greve a partir do dia 15 de abril. A votação acontece de forma online a partir das 18 horas desta quarta até as 18 horas do sábado, dia 6, no site da APUFSC. Lembrando que somente os filiados aos sindicatos podem participar da votação. Robson Ribeiro, de Florianópolis, para a TV UFSC.